Opa! E aí, bom? Bom, nesse vídeo, a gente vai estar vendo a nova atualização da Jujutsu K.U. Novamente ela atualizou aí, e dessa vez ela trouxe alguns reworkzinhos em algumas técnicas. E é basicamente isso aí, vamos ver aqui então. Bom, eu já separei aqui todas as telinhas que a gente tem que falar, e vamos começar aqui com a primeira então. Bom, iniciando aqui, a primeira coisa que a gente já vê aqui é que foi adicionado um novo Impact Frame pro Black Flash. E tem como você desabilitar no Jujutsu Menu, então vindo aqui, basicamente é esse aqui, eu acho. É, eu imagino que seja isso aqui mesmo. Continuando aqui, o atributo de velocidade agora tá salvando, então provavelmente tava bugado antes, ok, ok. Foi adicionado times de batalhas e PVPs, com a Jujutsu K.U.R. e PVP. Então agora tem como você ter uma lutinha contra times, provavelmente. E aqui basicamente fala pra você configurar os rewards antes, no caso o Up to 5 rewards, deixa eu ver esse comando aí. Ah, no caso é esse comando aqui, daí ele falou pra colocar no 5, que basicamente vai pegar o item que tá na sua mão principal. Então calma, eu não sei se eu entendi direito, mas meio que é uma batalha entre times, tipo, aqui tem uma base e lá tem outra base. A gente vai lá, batalha, e quem ganhar vai pegar o item da mão principal do jogador. Tipo, sei lá, tô com uma... tô com a espada do Tojo aqui, o outro time ganhou e eu vou perder ela. Será que é isso? É, não sei se é isso, mas infelizmente eu não vou conseguir testar aqui, porque pelo visto precisa de mais pessoas, né. E aqui também fala que tem o comando pra você setar uma base em uma chunk, no caso, tipo, sei lá. A gente vem aqui, ó. Aqui, ó, basicamente é esse comando, daí aqui setando time 1, basicamente aqui vai ser minha base. Ah, entendi. E aqui também tá falando pra você habilitar o PVP, e ambos precisam estar com o PVP ativo pra fazer essas juts com o PVP. E aqui tá falando que tem algumas batalhas de bandeira, flag battle, que no caso eu acho que será que é arroba bandeira? É, infelizmente essa parte aqui eu não vou conseguir testar, já que eu não tenho um outro player aqui pra fazer a batalhinha comigo. E também não tenho certeza se eu traduzi direito, mas eu acho que é basicamente isso aí. Mas ok, da primeira tela é basicamente isso aí, vamos entrar na segunda tela aqui então? E ok, agora na segunda tela aqui a gente vai entrar nas novas funções e nos reworks, vamos lá então? Ok, quem joga o clã, vamos ver aqui então. Agora roubar jogadores pode ser útil, e a skin não funciona muito bem em servers. Mas com o Essence uns funciona bem e no single player. Então provavelmente o Essence é aquele mod lá de, pra você jogar junto com o player né, no caso é tipo um hadmin da vida. A diferença é que ele é um mod né, e eu acho que essa parte tá falando do roubo de corpos do Kenjaku né, no caso você roubar a skin do player lá e tudo mais. E continuando aqui no Kenjaku Clã, pelo visto foi adicionado de novo o Antigravidade né. E na parte do Kenjaku é isso, deixa eu pegar aqui a técnica dele. Ó, vamos vir aqui pegar gueto, e eu acho que eu já vou ter né, por conta que isso aqui é do próprio mod agora. Eu vou pegar aqui o clã do Kenjaku também só pra ver. Ó, peguei o clã do Kenjaku aqui e minha skin se tornou de Steve mano, ué. Então tá né, será que tem como eu tirar aqui? Deixa eu ver. É, pior que não né mano, caraca. Ok, agora eu sou o Steve. E a parada de Antigravidade aqui eu acho que é do próprio mod, se pá, no caso do Jujutsu Craft. Aí ó. Mas tá, deixa eu remover esse clã Kenjaku aqui, pra ver se volta a minha skin. Beleza, coloquei outro clã aqui e saí do mapa e entrei de novo, e minha skinzinha voltou aqui pelo menos. Mas ok, vamos continuar aqui então. Bom, Miguel Extension, o buff agora estaca e nerf o oponente. Ele dá fraqueza estacada e ele te dá mais força quando você toma mais dano, eu acho que é alguma coisa assim, não sei se eu traduzi direito. E também ele auto-defende alguns ataques, eu acho que é alguma coisa assim, não sei se eu traduzi certo isso aqui não. Mas ok, vamos ver a Extension Técnica do Kusakabe aqui agora. A Single Light K, no caso é os modos, que é pra você ir alternando. A Defensive Shadow Style, te dá auto-parrow algumas vezes. O domínio simples é mais forte e você consegue ficar spamando dentro dos domínios. A Offensive Shadow Style, força a pessoa a ativar o Simple Domain. Dá cooldown e pode cancelar a técnica das pessoas. E também o domínio simples do Kusakabe aqui pode destruir projéteis. E é basicamente isso aqui no Kusakabe. Agora na Ura, Umi e na Hanami. Pelo visto foi adicionado clones em ambas as Curse Técnics, beleza? Agora aqui no Megumi foi adicionado uma regeneração após o Shikigami ter morrido por 10 minutos. No caso, eu acho que o Shikigami morre e após 10 minutos ele volta. Eu acho que é isso, né? E basicamente tem uma Game Holy pra tu ativar isso. Continuando aqui, na Singularity K agora tem uma nova habilidade, que é o Shikigami Offensive. E você pode spawnar o Shikigami pra atacar pessoas. E o Shikigami Defense, que é pra você spawnar o Shikigami pra te defender, eu acho, né? No caso, nesse Shikigami Defense, eu acho que você spawn no Shikigami, mas ele não ataca ninguém. Mas se alguém te atacar, ele vai atacar, tá ligado? Eu acho que é isso. E pra você usar uma Horaga, você vai precisar da Will na sua cabeça. Agora eu não sei se é pra usar uma Horaga em si ou pra usar ele nesses modos aqui. Mas tá, da segunda tela é basicamente isso aí. Agora vamos ver as Extensions Técnics aqui. Bora ver a primeira aqui, que é a do Miguel. Vamos pegar ela aqui. Aí, perfeito, peguei. Deixa eu ativar ela. Ó, peguei o Entrador aqui. Vamos testar contra ele? Basicamente, a gente dá mais fraqueza agora, pelo que eu entendi ali. E também a fraqueza estaca, né? E também eu vou ficando mais forte quando eu tô tomando dano, né? Pior que o Entrador nem tá dando muito dano aqui não. Então, acho que a fraqueza realmente tá estacando, viu? E olha lá, eu tô conseguindo defender algumas coisas. Legal, pô. Tem um buffzinho interessante aqui na Técnica do Miguel, pô. Deixa eu ativar aqui. Aí. Tô dançando agora. Aqui, ó. O Entrador tá me batendo, tá tirando meio coração às vezes, mano. E tá, vamos derrotar o Entrador aqui, ó. Derrotei. É, realmente. Tomou um buffzinho aqui a Técnica do Miguel, mano. Legal. Tá, deixa eu ver qual que é a próxima aqui. É a do Cusacabe. Vamos pegar ela aqui, então. E tá, vamos ativar a Extinction Technique. E vamos mudar o modo aqui, ó. No Singularity Mode. Aqui, ó. Defensive Mode. Eu não sei se vai funcionar muito bem contra o Itadori. Por conta que ele não tem projétil, né? Mas tá. Eu sei que a gente consegue ficar defendendo alguns ataques, né? Automaticamente. Aqui, ó. Consegui defender algumas vezes. Aí, ó. Pô, legal, legal, mano. Bora mudar pro Offensive aqui agora, então. Basicamente, ele força a pessoa a ativar também, pelo visto. Eu não sei se o Itadori ativou ou não. Pô, tô espancando o Itadori aqui, tá? Caraca, eu spanquei o Itadori real, mano. É, mano. Dá uma nerfadinha legal aqui, viu? Aqui, ó. Eu fico ativando... Meu Deus, o Itadori me acertou legal aqui agora também. Calma aí. Aí, eu consegui derrotar o Itadori. É, legal. É, deu um buffzinho aqui pro Cusacabe. Mas, ok. Vamos ver aqui o da Uraomi agora. Uraomi. Deixa eu ver. Ice Clone. Deixa eu ver. Ah, exatamente. Legal. O da Hanami eu nem vou testar, porque provavelmente deve ser a mesma coisa. Deixa eu matar o meu clone aqui. O próximo é do Megumi. Vamos pegar a Megumi. Aqui, vamos ativar a Extensión Technique. E o do Shikigami, eu acho que eu não ativei a Gamehule. Então, eu não vou conseguir usar. Mas, bora ver aqui do Mahoraga. Então, ó. Eu vou spawnar Mahoraga. É, não consegui spawnar Mahoraga. Então, eu não vou conseguir usar mesmo. Eu acho que eu preciso da Will realmente. Ué, pior que eu tô tentando pegar aqui a Will. Eu não tô conseguindo, mano. Deixa eu ver. Ah, na Extensión Technique, eu acho, né? Aí, ó. Peguei a Will. Agora, eu só ativo a Extensión Technique. E ativo isso aqui. Ué, eu não consigo? Ué, eu realmente não tô conseguindo ativar o Mahoraga, mano. É, na real eu não tô conseguindo ativar nada. Será que? Calma, eu tenho que desativar a Extensión Technique. Eu invoco o Mahoraga. Coloco ele no modo... Ué. Mano, eu entrei dentro do Mahoraga, mano. Que isso? Acho que é pra mim se esconder nele, né? É, eu acho que é pra mim sim. Ó, o Guard Mode. No Guard Mode, ele só vai atacar caso alguém me ataque, né? Então, deixa eu spawnar um Itadori aqui, vai. Ó, Itadori. Ele não tá atacando, legal. Agora, se eu mudo aqui pro... Base Mode, não. Chique Game Mode. Coloco aqui. E aí, ele vai atacar? Ó, dá um tapinha. Ó, colocar no Guard aqui de novo. E desabilitar o... Combate. Não, ué, ele tá atacando ainda, mano. Tá, sinceramente não sei, viu? Não entendi muito bem como tá funcionando isso aqui, não. Tá, eu voltei aqui o Mahoraga. E deixa o Itadori aí, vai. E tá, da segunda tela aqui a gente já viu tudo. Vamos pra terceira. E ainda continuando o mesmo tema de rework, tá? No caso, ainda tem mais técnicas aqui. Bora começar aqui com o Gojo, então. Basicamente, agora o Gojo TP tem cooldown. E tu pode alterar ele nessa Game Rory aqui. Ele também agora tem coisa aqui na Singularity Key. Que no caso é o Combat Mode. E o que o Combat Mode dele faz é basicamente teleportar após acertar o oponente. No caso, tipo, sei lá. Acertei o ataque e vou teleportar no inimigo, tá ligado? Bora pro próximo que é o Kashimo. Caraca, o Kashimo ganhou bastante coisa aqui, né, mano? Mas tá, na Singularity Key, que no caso é os modos. Ele ganhou três novos modos. Vamos ver aqui. Thunderbeats pode sumonar um clone temporariamente pra te ajudar. E ele também vai atacar. Thundergod, seus ataques causam fadigas e afeta RCT diretamente. Dando mais damage e causando stun. E infunde com Black Thunder Sparks. Que eu acho que é o Kukuzin, né? E o terceiro modo aqui é o Estratégic. Que é um modo defensivo. Ele pode dar auto-guard. E se Nioi Staff estiver no chão com a Extension. Você consegue usar a Kashimo Passive quando tomar o Hit. Que permite fazer um combo com o Nioi Staff. Eu acho que é isso. Não sei se eu traduzi certo. Mas vamos ver agora o Passive Key Bind do Kashimo. Thunderblades teleporta até a pessoa. E sumona um Thunderbolt. Que dá um bom damage. E custa 50 de energia amaldiçoada. Thundergod, sumona um trovão na pessoa que você estiver olhando. Que causa stun e dá um bom dano. E custa 200 de energia amaldiçoada. Beleza. E em outros aqui foi dado alguns Nioi Animes. Não sei o que que é isso aqui não, mano. Mas continuando aqui. Agora basicamente o Kashimo consegue usar domínio também. Então tem que ir alterando aqui com o R. E quando chegar na parte de expansão de domínio. Você tem que usar ela em Shift, tá ligado? Eu vou mostrar melhor aqui pra vocês na hora de testar. Mas vamos lá. Vamos testar aqui primeiramente o Gojo. Vamos ver aqui Gojo. Deixa eu ativar aqui o Singularity Mode. No caso o Combat Mode. E bora usar aqui com o Tritador, ó. Vou usar aqui o azul. Vamos ver, ó. Azul ali. Não fui teleportado. Ah, tá. Eu tenho que ativar a Extensora Técnica também, né? Aí eu fui, burrão. Aí, tá ativado. Vamos lá. Aí, ó. Ué, pior que eu não fui teleportado não, mano. Ah, tá. É que eu não tava em combate com o Itadori, né? É verdade. Ó, eu usei um azul ali em cima. Teleportei nele. E eu consigo continuar o combo. Legal, pô. Isso aqui é mais pra você fazer combo, tá ligado? Olha isso, mano. Olha isso que da hora. Tipo, lança um azul aqui. Já teleporta. Já bate no soco. Ih, cadê o Itadori, mano? Ah, nossa. Foi parar lá longe, mano. Mas, basicamente, no Gojo é isso, né? Agora ele tem esse TP aí com quando você usa uma técnica. E o próximo aqui já é o Kashima. Então, vamos usar ele. Ó, Kashima. Vamos lá. Nossa, o Kashima tem bastante coisa, né, mano? Bom, primeiramente vamos ver o Thunder Blitz mod. Só que eu esqueci o que ele faz. Deixa eu voltar ali e ver. Ah, o Thunder Blitz pode spawnar um clone. Beleza. Vamos testar ali com o Itadori. Ó, vamos bater nele aqui, ó. Ah, já spawnou lá. Legal, mano. E ele usa o Skill também. Legal. Nossa, ele usa o Umbar também? Caraca, mano. O bicho é roubado. Tá, vamos ver o segundo mod aqui, que é o Thunder God. Vamos ver. Ele é pra spawnar um Thunderbolt, que dá um pouquinho de dano, eu acho. Não sei. E o Strategic Mode, que é pra você colocar o New Staff no chão, né, não? Eu acho que é isso. Daí, quando eu apanhar, acontece isso aí, né? Ah, meio que o bastão reage também. Legal. Aí, ó. Ele fica atacando. Eu e ele ficam atacando junto. Legal. Calma aí. Deixa eu mudar de moda aqui, ó. Vamos vir aqui. Ah, na real, os modos já acabaram. Então, a gente tem que testar aqui a Passive Keybyte. Vamos lá, ó. Ah, teleportei. E usei o Thunderbolt. Ó, legal. Vamos mudar de moda aqui, ó. O Thunder God. E aqui a gente spawna um raio, né? É, pelo visto cai um raio aqui, que é pra stunar, né, não? É, ele dá um stunzinho básico. Mas tá, agora vamos testar a expansão de domínio dele, ó. Lembrando que você tem que ativar em Shift. Se você não ativar em Shift, ó. Ela só some. Vamos aqui, ó. Segurar. Aí, ó. Ativei a expansão. Tá, deixa eu acabar aqui com o domínio simples dele, pra ele tomar dano. Aí, ó. Caraca, o problema é que eu não consigo ver o Itadori, mano. É muito fumaça aqui, cara. Ó, deixa eu mudar de moda aqui, véi. Caraca, não tem cooldown isso aqui, mano. Agora que eu fui ver. Caraca, é roubado, mano. Essa parada aqui do Passive Mode não tem cooldown aí, ó. Dá pra esplamar. Caraca, mano. Muito roubado isso aí, tá? Olha isso. Posso vir aqui e ficar spamando. Mas ok, vamos pra última tela aqui agora, que é a mesma coisa das outras. E uai, aquela ali apagou. Ok, então, né? Tá, vamos falar sobre o Sukuna aqui agora. No caso, o Singularity K, que no caso é os modos também. E tá aqui, ó. Pro Desmantelar Mode, você precisa de 5 dedos pra todas as skills funcionar. E pro Cleave, você precisa de 15 dedos. E tá aqui. Desmantelar Mode, pode aleatoriamente atirar desmantelar quando você estiver no meio do combate, tá ligado? E esse desmantelar causa dano cortante e destrutivo. Acho que é alguma coisa assim. Bora ver o Cleave Mode aqui. Você pode usar o Spider Web aleatoriamente, sem nenhum custo. Ele teleporta até o target e lança Cleaves aleatórios no combate. Legal. E aqui no Passive Keybyte também foi adicionado algumas skills pro Sukuna, né? Que no caso é o Desmantelar, que pode lançar os projéteis aqui. E custa 50 de energia. E funciona no ar também. E também tem o Passive Keybyte aqui do Cleave, que você lança mini projéteis de Cleave. E também custa 50 de energia amortoada. E também funciona no ar. E vamos entrar na parte de balanceamento aqui agora. Buffado e arrumado as IAs do Clones. Buffado alguns danos nas armas da Resilhação Celestial, que no caso é as armas do Tojo, eu acho. Nerfado e balanceado alguns danos em algumas Curse técnicas e NPCs. E agora na parte de adições e mudanças. No Jujutsu Menu você pode desabilitar o OST, que no caso são as músicas de fundo lá do mod. E também os Impact Frames. Foi mudado o efeito do Black Flash. Foi arrumado algumas profissões. Foi arrumado alguns Crashs. E foi tornada uma nova Game Holy, que é o Jujutsu System Dificult. Essa Game Holy muda o Multiply pra dar Grade Up na Jujutsu Call Grades. E aqui o Default é 1. E quanto mais, mais difícil vai ser, né? Mas tá, pra finalizar aqui, vamos testar esse negócio do Sukuna aí. No caso, o Combat Mode dele. Vamos vir aqui, ó. Entrar no Desmantle Mode. E eu preciso dos dedos, né? Ah, na verdade eu já tenho. Deixa quieto. Bora testar aqui com o Tritador também, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos sair na mão. Ah, deixa eu ativar a Extensão Técnica antes. Tá, eu consegui ver aqui, ó. Tem uns efeitinhos de desmantelar, pô. Aí, ó. Esses efeitinhos aqui que aparecem na tela. Mas ok, deixa eu mudar aqui pro Clive Mode. Cadê? Aqui, beleza. Vamos ver se eu consigo usar um Clive aqui. Eu teleportei no usuário. Mas aí, cadê o Clive? Ah, aqui, ó, o Clive. Legal. Nossa, até deu um lag aqui do nada, mano. Caraca. Mas tá, basicamente a gente usou aqui o Clive Spider-Rabby no meio da luta, né? Sem ter que usar a skill realmente. Legal, pô. Mas tá, deixa eu voltar aqui pro Desmantelar agora. E vamos testar a Passive Key Bind aqui do Desmantelar. Ó, 3, 2, 1. Lancei. Ó, caraca. Legal. Pelo visto não tem Cold War também, ó lá. Tem como usar no ar também, ó lá. Ah, daí muda. Tá, deixa eu mudar pro Clive Mode aqui. Vamos usar. Aí, ó. A gente vem. E dá um cortizão legal, mano. É, só é meio roubado por conta de não ter Cold Down. Mas gasta bastante energia também, né? Isso dá pra notar. Mas, bom, se pá que é isso. Eu acho que eu comentei sobre tudo aqui da nova atualização da Jutsuka U. Veio basicamente tudo isso aqui da nova atualização. Mas, então, é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou! Falou!